Prezado espectador, meus cumprimentos. Vamos falar aqui a respeito da diferenciação, da distinção da literatura de qualidade, da literatura que pode soar desprovida de qualidades artísticas, reflexivas, formais, e como o Congresso tem um vínculo muito forte com a pessoalidade, ele se intitua inclusive em literatura e história pessoal, e deixo claro desde já que aquilo que vou dizer aqui, apesar de eu me considerar um profissional da literatura, tendo em vista que sou professor universitário e tendo em vista que sou crítico literário, mas aquilo que vou apresentar aqui como exemplos, o que vou apresentar como constituição, também tem inevitavelmente um forte teor subjetivo. Pois bem, a minha intervenção tem como pauta central essa distinção da literatura interessante e da literatura desinteressante. Entretanto, eu vou fazer uma introdução referente à minha relação pessoal com a literatura, de que maneira a literatura aparece na minha vida e para onde ela me levou. Numa segunda parte, eu vou deslumbrar a minha fala, enfatizando justamente o eixo central da minha intervenção, que tem por finalidade principal fazer a distinção a que me referi antes. Bom, eu como tantos brasileiros, sou proveniente de uma família que não tinha o hábito da leitura. Na nossa casa, nós não tínhamos sequer livros de Jorge Amado. Eu sou de um bairro provinciano, apesar de se localizar na cidade do Rio de Janeiro e tenho uma realidade bastante provinciana ainda hoje. O bairro é Campo Grande, fica na zona oeste do Rio e esse bairro só deixou de ser considerado zona rural no ano de 2003, quando completou 400 anos de fundação. Então, por meio disso, já é possível supor que o bairro em que eu morava e ainda moro, e o bairro pelo qual circulei a minha vida inteira, era um bairro desprovido de possibilidades de efetivo acesso à intelectualidade e à cultura letrada. Para vocês terem uma ideia, aqui em Campo Grande há uma biblioteca pública que fica localizada na regional administrativa, a Biblioteca Silva Varenga, mas essa biblioteca se restringe praticamente a pesquisas escolares de ensino médio. Além do mais, tem algo que é importante destacar, ela se restringe a isso quando ela está aberta. Ela passa atualmente por um longo período de interrupção, porque houve um incêndio que comprometeu parte do prédio, parte da estrutura, consequentemente parte do seu acervo também. E, como é comum nessas localidades, o meu bairro, apesar de se localizar no Rio de Janeiro, ele se afigura mais uma cidade do interior do que o bairro de uma cidade metropolitana. Então, nesse tipo de localidade, não é comum a existência, não é comum a promoção de atividades que possam formar leitores, que possam apresentar as pessoas ao hábito da leitura, aos livros. Há sempre aquele discurso muito corrente para o jovem de que é preciso estudar, é preciso ler, mas não costuma, não é comum a ação para que o jovem possa ter alguma apresentação à leitura e aos livros, de um modo que isso suscite nele um interesse efetivo pela leitura. Pois bem, então, tendo eu, ou sendo eu, oriundo dessa localidade, uma localidade não apenas geográfica, uma localidade cultural também, eu posso dizer que conheci a literatura literatura apenas aos 17 anos, em 1998, no colégio, o colégio Albert Sabin, localizado aqui em Campo Grande, e naquela oportunidade eu havia sido reprovado no segundo ano do antigo segundo grau, e então fui fazer o segundo ano novamente. Tivemos o primeiro bimestre e a disciplina na literatura era conduzida por uma professora que se licenciou ao fim do primeiro bimestre por conta de problemas de saúde. E quando a nova professora se apresentou, ela disse uma frase que chamou bastante a minha atenção. Eu não era dos piores alunos, mas também não era um rapaz muito interessado pelas coisas. A escola, para mim, era um local de diversão, um espaço de lazer, um espaço para fazer amizade, coisa do tipo. Mas, naquele momento, eu dei atenção ao que aquela senhora bonita, muito simpática, que falava muito bem, eu dei atenção ao que ela disse. E ela disse o seguinte, eu não vim aqui apenas para dar aula de história da literatura para vocês. O meu trabalho não vai ter qualquer resultado satisfatório se eu não fizer com que vocês sintam a carga diferente e especial que a literatura tem. O nome da professora é Maria Célia e essas palavras jamais saíram da minha cabeça. Aqui, o meu trabalho não chamou a minha atenção no momento e, a partir de então, sem que eu soubesse, se iniciava ali uma trajetória que me levaria até o espaço físico, cultural, simbólico, em que eu me encontro agora, tendo, inclusive, a oportunidade de falar para você aqui, que me ouve e que me assiste. Pois bem, então, a partir dali, acendeu o meu contato com a literatura. Curiosamente, o meu contato com a literatura não foi um contato especificamente com a literatura. Por quê? Porque a minha professora, por ser uma professora de segundo ano, de segundo grau, ela tinha como pauta a literatura do século XIX. E, muito provavelmente, por supor, e a meu ver de maneira muito acertada, supor que aqueles textos do século XIX poderiam não soar muito pertinentes, poderiam não soar penetráveis às jovens que tinham entre 16 e 18 anos, jovens de uma localidade bastante provinciana, ela selecionava para as introduções, as aulas, textos do século XX. Quase sempre letras de música popular, daquela música popular, que, de maneira paradoxal, mas de maneira figurada, poderia se entender como música popular clássica. Eu falo da música popular brasileira, especialmente das décadas de 60 e 70. Então, ela apresentava para nós letras de canções do Caetano Villoro, do Chico Buarque, do Gilberto Gil, do Gonzaguinha, também do Gonzaguinha, também do Djavan. E aquilo aguçou o meu interesse. Foi naquele ano que eu comecei a ouvir, por exemplo, e a comprar, principalmente, CDs do Caetano Villoro, do Gilberto Nascimento, também do Gonzaguinha, e de outros músicos a eles familiarizados. Então, eu quero fazer um primeiro parênteses, para destacar o seguinte. Há um debate muito importante, e feito ainda hoje, a respeito da eventual literariedade das letras de música. A letra de música é um texto literário. O autor de música popular, como Chico Buarque, por exemplo, pode ser considerado um autêntico romancista. Então, apesar da pertinência dessa discussão, não se pode perder de vista, a meu ver, o quanto as letras de música podem funcionar como importantes introduções de alguém que não frequenta o universo literário, mas de alguém que vai ser introduzido, que vai se introduzir a esse universo. Então, considerando isso, considerando essa espécie de rito de iniciação, as letras de música desempenham um papel extraordinário. Posso falar isso considerando a minha própria experiência, porque as minhas primeiras leituras sistemáticas não foram de livros, de romances, de poemas, nada disso. Elas foram de letras, de canções, de encartes de CDs. Em especial, naquele primeiro momento, do Caetano Veloso, um disco chamado Circulador, um disco que o Caetano Veloso lançou em 1991, e um disco que o Milton Nascimento lançou em 1994, que é um dos maiores discos da história da música popular brasileira, disco Amigo, é um show, um disco que ele gravou ao vivo, e ali eu conheci músicas como Coração de Estudante, Canção da América, Música, Cio da Terra, Músicas Extraordinárias, que fizeram uma diferença muito grande na minha vida, e que despertaram em mim o interesse pela leitura, despertaram em mim o interesse pela intelectualidade. Um pouco mais à frente, no ano 2000, já cursando, já fazendo pré-vestibular, eu passei a ler letras de um músico que fez uma diferença também muito forte na minha vida, e que ainda hoje eu trago de maneira muito especial na minha memória e nos meus ouvidos, que é o Belchior, o grande músico popular cearense, o Belchior, em 1999, lançou um disco, um disco duplo, um disco comemorativo dos seus 25 anos de carreira, e vendo um encarte daquele CD, daquele trabalho, em uma loja, me chamou a atenção o título da última música, 500 Anos de Ikea, e isso era lá no 2000, então havia uma grande comemoração midiática, inclusive promovida pelo governo federal, por conta dos 500 anos, da chegada dos primeiros colonizadores portugueses aqui, e da consequente fundação do Brasil no ano de 1500. Então, aquele título, com uma interrogação que soava bastante crítica, e soava refratária a toda aquela onda comemorativa, me chamou bastante a atenção, 500 Anos de Ikea, na oportunidade eu namorava uma moça, que também cursava pré-vestibular, e o professor dela havia pedido, o professor de literatura, que depois se tornou também meu professor no curso, o professor havia pedido que os alunos levassem recortes, reportagens, textos, o que quer que fosse, que tivesse relação com os 500 Anos do Brasil. Então, eu comprei o disco, inicialmente, para sugerir que ela levasse aquela canção ao professor. E, ao ouvir o disco, eu tive uma descoberta, ouvindo músicas como Brasileiramente Linda, Apenas um Rapaz Latino-Americano, Fotografia 3x4, Pequeno Perfil e Um Cidadão Comum, Divina Comédia Humana, Todo Sujo de Batom, e também 500 Anos de Ikea, Alucinação, Eu tive uma nova descoberta, o contato com aquelas canções me colocou em contato também com algumas reflexões que a minha maneira eu ia fazendo. Portanto, para voltar àquilo que eu estava dizendo a respeito do debate envolvendo letra de canção popular e literatura, não se pode perder de vista esse papel iniciador, que não é apenas um papel iniciador, mas, fundamentalmente, esse papel que a letra de música, e, claro, de maneira lógica, a música popular brasileira desempenha, que é o papel de apresentação. Tanto que foi nas músicas, por meio das músicas do Belchior, que eu ouvi falar pela primeira vez de Dante Alighieri, no caso da Divina Comédia, Foi por meio das músicas do Belchior, que eu ouvi falar de pós-modernidade, quando ele diz embalada de Madame Frigidaire, um do pós-modernamente apaixonado pela nova geladeira. Foi por meio das canções do Belchior que eu ouvi falar de Marcel Duchamp pela primeira vez, Mas, então, tudo aquilo funcionava como um chamado ao conhecimento dessas coisas. Mas, voltando ao ano de 1998, foi por meio dessa professora, que se chama Maria Célia, que eu tive, por assim dizer, o pontapé inicial para as minhas buscas no campo da literatura. Então, agora, convém dar um salto para o final do ano 2000, porque foi no final do ano 2000 que eu comprei o meu primeiro livro, que foi o primeiro caderno do aluno de poesia Oswald de Andrade. Tendo feito o terceiro ano do segundo grau, em 1999, e tendo ali, a minha mão, um livro didático, que enfatizava justamente a literatura modernista, porque essa é a pauta principal do terceiro ano do ensino médio, eu tive contato com a literatura que se produziu no século XX. Ali eu li muito, há alguns estudos anos, e fui lendo também os modernistas, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, consequentemente, Carlos de Irmão de Andrade, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, João Cabral de Merlo Neto, enfim. Só que o contato para ler com aquele livro, em termos de literatura, ele se dava exclusivamente com poemas e com fragmentos de textos em prosa, porque, afinal de contas, era um livro didático. E no colégio em que eu estudava, não havia atividades de leitura de livros paradidáticos, que não vai aqui, lógico, nenhuma crítica ao colégio em si, nem aos professores de maneira isolada. O que um professor recebe como remuneração nesse país é um grande convite ao trabalho feito da pior maneira possível. Pois bem, então, voltando à questão do meu primeiro livro, foi no ano 2000 que eu comprei o meu primeiro livro e foi também no ano 2000 que eu comprei a minha primeira revista de literatura, a revista Colt. Eu lia aquela revista e entendia muito pouco, quando muito. Eu me lembro que o primeiro número que eu comprei da revista Colt trazia como matéria de capa a publicação de um livro que reunia cartas trocadas entre Manuel Bandeira e Oswald de Andrade, poetas modernistas, com os quais eu havia tido algum contato no período do terceiro ano, do segundo grau. Então, no ano 2000, eu comprei a primeira revista e comprei também o primeiro livro. Por já estar fazendo pré-vestibular nesse ano 2000, eu tinha um contato com os estudos que solicitavam maior responsabilidade. Afinal de contas, eu me preparava para me submeter a exames, no final do ano, exames esses que poderiam me garantir a oportunidade de fazer o curso superior ou não. E, além dessa solicitação da responsabilidade, eu tinha um contato com a literatura que era, por assim dizer, mais intensivo, mais intensificado na medida em que, no curso pré-vestibular, nós verificamos a matéria dos três anos de ensino médio, matéria condensada num ano só. Então, isso me permitiu, ao mesmo tempo, rever o que eu tinha estudado e ver aquilo que eu tinha deixado de estudar. Então, eu tive ali, naquele momento, uma curiosidade que é uma curiosidade comum aos estudantes que se interessam minimamente por literatura. Qual era a literatura do meu tempo? E quais eram os escritores do meu tempo? O que caracterizava a literatura do meu tempo? A literatura do meu tempo configurava um estilo de época? Então, essas perguntas se passavam pela minha cabeça e, consequentemente, eu fui tentar encontrar algumas respostas para elas. Então, ao comprar essa revista, eu li uma entrevista com um poeta daqui do Rio de Janeiro, que é um poeta bastante prestigiado no meio literário, Armando Freitas Filho. E como as minhas referências ainda eram muito parcas, como eu ainda não era um iniciado, eu também não tive qualquer assimilação da entrevista do Armando Freitas Filho a exemplo do que tinha acontecido com outras partes da revista. A possibilidade de captação daquilo ali foi muito pequena, porque, afinal de contas, era uma revista, é uma revista, dado que ela ainda é publicada, é uma revista especializada e eu não era um especialista. Então, eu tinha uma grande curiosidade em conhecer a literatura do meu tempo. Então, voltando ao livro, comprei o livro do Rosvaldi Andrade e, ao final do ano, eu não fui aprovado no vestibular. Eu ia tentar a carreira da comunicação social, mas obtive nota zero em Física e Química, eu era um aluno ruim e, consequentemente, eu não tive uma nota que me permitisse ingressar na universidade no curso que eu desejava. Fui para o ano 2001, me mantive fazendo curso pré-vestibular e foi no ano de 2001 que eu comecei a comprar livros com alguma regularidade. Em 2001, eu ainda tinha interesse em saber dos poetas do meu tempo. Foi quando, num acaso, eu achei na minha casa uma revista que eu tinha comprado em 1999. Uma revista época e ela trazia uma entrevista com o Ferreira Goulart que, em 1999, havia publicado o livro Muitas Vozes, interrompendo com isso o intervalo de 12 anos sem publicação de livro e de poesia. A figura do Ferreira Goulart naturalmente me chamou a atenção. Era um homem já idoso, contava, então, 69 anos e era um homem com aqueles cabelos longos, que, em geral, fazem parte da aparência de um jovem, não de um senhor de 69 anos. E, em relação à entrevista do Ferreira Goulart, aquilo que eu li ali foi algo mais penetrável, mais palatável. Eu consegui captar algumas coisas, eu consegui assimilar, a compreender. Então, aquilo fez com que eu me encaminhasse para uma livraria aqui de Campo Grande, livraria muito modesta, que hoje não existe mais, a livraria Vamos Ver. E, nessa livraria, eu comecei a encomendar alguns livros do Ferreira Goulart. O primeiro deles foi o livro Muitas Vozes, de 1999, sobre o qual eu havia lido na entrevista. Aquele livro, uma coletânea de poemas, trazia como segundo texto o poema Electra 2. E aquele poema, apesar de ter me parecido algo estranho, ele me chamou bastante atenção. é um poema que fala de certa indiferença em relação à criação poética. E, naquela ocasião, eu tinha 20 anos, eu era um jovem que me sentia alvo da indiferença da minha família, como é tão próprio entre os jovens, e me sentia alvo da indiferença do mundo. era um período algo turbulento para mim, e eu tinha nesse período uma sensação de rejeição muito forte. Então, aquele poema, apesar de não falar de questões propriamente pessoais, ele falava da criação poética, esse poema produziu em mim uma identificação considerável. e, ao ler esse texto, eu tive uma vontade de falar dele para os outros. Então, como eu já estava no segundo ano do vestibular, como eu ainda fazia muitas perguntas a respeito do meu futuro, e como naquela oportunidade, eu tive um professor de literatura excelente, que também marcou muito a minha trajetória, hoje é um amigo, professor, que é ensaísta e poeta também, Leandro Garcia Rodrigues, eu decidi fazer literatura. Eu decidi naquele momento que eu queria passar a minha vida inteira falando daquele tipo de coisa para os outros. Então, eu tomo a licença do meu espectador para ler o poema, Electra 2, que era do lar. Lembrando que ele se encontra no livro Muitas Vases. O poema é relativamente longo, então eu vou procurar lê-lo de maneira pausada para que o espectador, caso não o conheça, possa ouvi-lo de modo a compreendê-lo. Electra 2 Qualquer coisa eu esperaria ver no céu da rua Paula Matos aquele dia por volta das dez da manhã, menos um Electra 2 da Varig entre os ramos quase ao alcance das mãos, num susto. 2 Foi um susto vê-lo, vasto pássaro metálico azul parado, um segundo. Entre os ramos rente aos velhos telhados aquela hora da manhã de dentro de meu carro. 3 Electra 2 é para mim ponte aérea Rio-São Paulo. É cartão de embarque na mão e vento nos cabelos. É subir a escada e voar. Electra 2 para mim é a cidade do alto, a ponte e a salgada Bahia e a ida fiscal antes de pousar. e sentir depois o odor do querosene ardente. Natural, pois, encontrá-lo no aeroporto Santos Dumont, mas nunca na rua Paula Matos, ainda que acima da minha cabeça e das casas, espiando entre os ramos, como se me buscasse pela cidade. 4 Os moradores da rua ignoram que naquele instante um poema tenha talvez nascido. Não escutaram seu estampido, conversavam na sala, na cozinha ou preparando o almoço e no quintal alguém ergue um geral para plantas. Se fosse um assalto com tiros, um crime de morte na esquina, todos saberiam, mas na rua havia aquela hora muito barulho, de cão, de moto e do próprio avião que gerou o poema. São vozes do dia que ninguém estranha, como o trepidar do tempo que escorre da torneira. Por isso, se um poema nasce, ele não se percebe e mesmo se naquele momento fizesse total silêncio na rua, ainda assim ninguém ouviria detonar o poema, porque seu estampido com certos gritos por alto demais não pode ser ouvido. Talvez que um gato ou um cão e quem sabe o canário de melhor ouvido tenham escutado a detonação. Esse poema, conforme eu disse, me chamou muito a atenção e foi por meio dele que eu decidi fazer letras. Então, essa minha jornada pré-letras, dado que a minha jornada como leitor como leitor se inicia especialmente no ano de 2002, como eu ingresso na universidade, então, essa minha trajetória pré-letras, pré-leitura de literatura de maneira dedicada, de maneira sistemática, de maneira mais aberta, de maneira mais informada, ela se dá entre os anos de 1998 e 2001. E, com isso, agora, eu passo a segunda parte da minha intervenção voltada para a distinção entre a literatura que se pode entender pela minha perspectiva de qualidade, literatura sem qualidade, interessante ou desinteressante. Bom, para falar dessa outra parte, eu ainda trago algo da primeira. Foi no pré-vestibular, no ano de 2001, que eu li pela primeira vez o romance Vidas Secas de Graciliano Ramos. E ele, naturalmente, foi um livro muito impactante, que me disse muita coisa naquele momento. Conforme se deu o meu ingresso na universidade, eu cursei portuguesas literaturas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu fui adquirindo conhecimentos específicos e, consequentemente, algumas coisas que me despertavam muito interesse passaram a não despertar tanto ou a não despertar qualquer interesse. Jorge Amado, por exemplo, que foi um autor muito importante para mim. Ainda no início da minha graduação, eu li, por exemplo, um romance Cacau, um romance que o Jorge Amado publicou em 1933, com muito interesse, com muito proveito. Eu, no início da graduação, me tornei militante de Partido Comunista, Cacau, era um grande acontecimento literário, porque trazia a ideia de que a literatura deveria servir ao propósito da politização, mas uma politização muito específica, mas naquele momento aquilo me dizia muito. Mas, com o passar do tempo, esse tipo de leitura já não me trazia qualquer coisa emotivamente falando. Trazia informação para conhecer o que foi literatura conflitária, por exemplo, mas não era o tipo da leitura que aguçava a minha sensibilidade de leitor. Mas, Vidas Secas é um caso diferente. Vidas Secas foi um livro que me disse muito quando eu ainda não era um leitor iniciado e passou a me dizer ainda muito mais coisas ou muito mais coisas depois que eu me tornei um leitor profissional de literatura. Então, para fazer primeiramente uma distinção, eu já alerto o meu espectador que é uma distinção bastante genérica, mas entre a literatura interessante, a literatura desinteressante, eu poderia dizer que a literatura interessante é aquela que diz algo ou que pode dizer algo ao leitor independentemente do seu grau de envolvimento com a literatura. Vidas Secas de Graciliano Ramos foi um livro que interferiu drasticamente na visão de um rapaz provinciano com pouquíssimo contato com a literatura que eu fui e Vidas Secas continuou interferindo drasticamente de maneira gradativa na visão de um mundo de um rapaz que saiu das cercas da província que foi gradativamente se intelectualizando e que posteriormente se tornou um efetivo profissional da literatura. É um livro que ainda continua a dizer a cada vez que ele é revisitado. É claro que isso não seria suficiente para distinguir a boa literatura da má literatura porque afinal de contas Machado de Assis por exemplo foi um autor que me disse muito pouco ou não disse nada. Nesse período anterior ao meu ingresso na universidade pública e que passou a dizer extraordinariamente tanto após o meu ingresso. então trata-se de um caso em que talvez o leitor não esteja rápido para receber uma coisa ou outra. Por isso eu fiz o alerta do caráter bastante genérico dessa diferenciação. Bom entretanto passado esse meu período de formação eu continuei a ler coisas que não me diziam algo de interessante às vezes não é caso de dizer que elas não me diziam algo de interessante às vezes não me diziam qualquer coisa que pudesse ser compreensível eu tive então a partir disso evidentes questionamentos que são questionamentos que se voltam para que se voltavam para a minha capacidade interpretativa como acontece com tanto diretor em geral quando nós nos deparamos com algumas obras muito prestigiadas muito bem comentadas muito bem referidas e quando nós não conseguimos enxergar motivos para tanto apreço e já numa fase da nossa vida intelectual de certo amadurecimento nós fazíamos esse questionamento será que eu não conseguia entender será que se esse livro dependesse de mim para que ele fosse revelado ao mundo para que o seu mistério o seu segredo fosse decodificado teria eu a capacidade de revelá-lo é um questionamento que eu fiz quando eu li alguns livros em especial livros de poesia contemporânea a poesia contemporânea que eu quis conhecer na minha época de estudante de pré-vestibular e a literatura contemporânea que eu ainda continuo querendo conhecer dado que muitas dos meus estudos como crítico literário se voltam justamente para a contemporaneidade então a literatura que a meu ver pode ser considerada desinteressante é aquela literatura que se recusa de maneira voluntária e devota a comunicar qualquer coisa que seja ao seu leitor e falar disso é tocar num problema central da contemporaneidade que é a sua herança da modernidade e a sua herança das vanguardas como se sabe a modernidade literária ela vai se configurar de maneira sistemática no ocidente no século XIX e a partir de então há um desejo voluntário e nítido de estabelecer uma ruptura com modelos de construção literária e com simbologias que se consagraram ao longo da tradição isso chega ao século XX de maneira radical com as vanguardas que surgiram na Europa já na primeira década do século XX com o cubismo e com o futurismo e o que acontece a partir de então uma busca desenfreada por novas formas de expressão isso pode sintetizar as vanguardas as vanguardas queriam contestar a ordem tradicional de acordo com a qual só se pode fazer literatura ou mais amplamente só se pode fazer arte a partir de determinadas perspectivas e por meio de determinadas linguagens então aí se institui algo que é contraditório porque a vanguarda pretende banir a concepção normativa de produção literária então ela quer banir da literatura a ordem da tradição mas ao fazer isso a vanguarda ou os diluidores da vanguarda eles terminam por fazer a instituição de uma nova ordem que é a ordem do novo e como nós sabemos independentemente do lado em que esteja a ordem é sempre normativa e como tal ela é sempre restritiva o que a contemporaneidade tem a ver com isso? a contemporaneidade herda esse princípio do make it new do faça isso de forma inovadora faça algo de novo de modo que a expressão da novidade no campo da literatura passa a se tornar para muitos escritores mais importante do que a própria expressão da literatura e isso a meu ver é central para diferenciar a literatura de interesse e a literatura desinteressante a literatura que fica na nossa memória que fica no nosso afeto que permanece nos nossos ouvidos que nós levamos para situações da nossa vida e a literatura que só dura enquanto é lida a partir do momento em que a leitura se interrompe ela não nos diz qualquer coisa então para ilustrar algo que algo de que eu estou falando eu vou recorrer a leitura de um fragmento de um romance que é um romance extraordinário cuja leitura eu recomendo a todos de um autor brasileiro recentemente falecido que é o O Trão Dourado o nome desse romance é Os Sinos da Agonia e ele é um romance bastante inovador por que inovador? porque a sua estrutura de composição é mais dramática do que romanesca ali nós não temos um narrador fixo nós temos quatro personagens principais Malvina Gaspar João Diogo e Januário e temos a narrativa dividida em quatro partes ou como designou o seu autor em quatro jornadas então por meio disso nós podemos verificar que a narrativa daqueles fatos se dá a partir de quatro perspectivas diferentes e isso se nós tomarmos essa tradição da escrita romanesca como referencial isso é um dado bastante inovador ou se se quisermos ser mais cautelosos dado que o romance é um gênero bem mais novo que os outros se nós substituirmos tradição por um termo talvez até mais expressivo como convenção o livro do Altrão Dourado diante da convenção romanesca é um livro bastante inovador por quê? porque é um livro que traz uma forma narrativa que é inovadora para a convenção da contemporaneidade basta apenas isso ou seja eu vou escrever de uma maneira como ninguém nunca escreveu e aí o sujeito ali que vai produzir a sua novidade ele procura uma fórmula para escrever algo que soe diferente então nisso ele vai inverter por exemplo a posição do hífen vai colocar uma determinada letra de cabeça para baixo vai fazer a mescla de prosa com verso vai fazer o que for vai colocar a ficha catalográfica do livro ao final na capa esse tipo de coisa o que não é em si desinteressante desinteressante a meu ver é quando a coisa só fica nisso talvez eu possa parecer um pouco pretencioso ou injusto ao desabonar a ideia de alguém com um só que pode parecer algo raso desprovido de qualidade de inteligência de criatividade ou como se eu achasse que a literatura interessante é somente aquela que nos inspira a impressão da genialidade não se trata disso mas se trata a meu ver de fazer a seguinte pergunta já que estamos tratando de contemporaneidade o que a literatura que se produz na nossa época traz para nós entendo que ela não tem a obrigatoriedade de levar nada a ninguém mas já que ela existe já que ela se constrói já que ela vende livro já que ela pode garantir o passaporte do escritor para uma feira literária fora do Brasil e por meio disso ele pode conhecer lugares passear ter uma experiência enriquecedora para a sua vida o que a literatura pode nos dizer numa época de tão grande indiferença pelas coisas e numa época de profunda diluição de determinados valores valores esses que não são apenas derivados do patriarcalismo derivados de governos ditatoriais derivados de forças que oprimiram homens e mulheres ao longo dos séculos não é um engano pensar que tudo que é proveniente do passado é indevido para o nosso tempo porque simboliza uma coleção de formas de opressão do homem isso é um equívoco então se a nossa época é caracterizada por isso de acordo com um geógrafo extraordinário Milton Santos um geógrafo já falecido era professor da USP de acordo com ele para tomar uma frase que abre um livro primoroso de sua autoria chamado por uma outra globalização de acordo com ele nós vivemos um mundo confuso e confusamente percebido então é caso de perguntar qual é o papel que a literatura pode exercer num cenário assim ou para não sermos não cairmos no risco da exigência de uma norma da literatura a literatura tem que ter um papel mas o que faz a literatura num mundo assim a meu ver a literatura mais interessante é aquela que diante de tal contexto pode me oferecer alguma luz ela pode me oferecer a possibilidade de trilhar um determinado caminho então para complementar isso eu passo agora a leitura de um fragmento deste romance Os Sinos da Agonia de Altra Dourado um autor mineiro extraordinário que começou a publicar ainda na década de 40 e aqui vai o narrador falar a respeito de Malvina que era uma mulher lindíssima quem era? desde que a viu o João que depois se casaria com ela não conseguia despregar os olhos daquela mulher daquele cavalo mouro seguia-a no seu cavalo fingindo ir na mesma direção cuidando de não parecer provocação os dois pararam na sua frente e ele se escondeu numa moita à beira do caminho pôde então vê-la melhor ouvir-lhe mesmo a voz de cristal e prata de prata e coral a gargantilha no pescoço não agora ali a cavalo mas depois quando ela vestida de outra roupa os ombros a mostra o generoso decote do vestido que se borlava de rendas os peitos suspensos no justilho apertado subiam e desciam o perfume de Aquila e Benjoim depois ele tentava distinguir o cheiro grudado nas narinas ele sentia agora outra vez no escuro na aragem fria e cheirosa do vento inundando-lhe as últimas fibras do corpo da memória quando dela se aproximou quando nela se perdeu os peitos nervosos e duros a pele de uma macieza e cheiro mesmo de longe podia sentir e na fantasia a medo a palpar muitas vezes sonhando ele a palpou e beijou que ela mal cobria ao contrário vaidosa deixava provocadoramente a mostra descendo a rendilhada cortina da sua mantilha para que todos pudessem banhar os olhos na sua alvura na sua névoa e sensualidade e no cheiro dos seus cabelos ruivos e encaracolados caídos em estudado desleixo sobre os ombros redondos da mesma brancura salpicada e redonda dos peitos a gargantilha de coral e prata brilhando estrangulando a brancura do pescoço que suavemente se transformava em ombros colo e peitos como suave era a progressão da linha arredondada do queixo toda ela harmonia de curvas e cheiros toda ela provocação e sensualidade chamamento ao desespero das horas sonhadas das noites de fogo malditas e desejadas incensantemente em agonia prenúncio de morte e felicidade então leio aqui apenas um fragmento desse romance para destacar o seu profundo teor estético e a estética a beleza independentemente da forma como ela vem a se manifestar ela pode nos retirar da indiferença ela pode nos retirar da falta de percepção em relação ao que acontece à nossa volta ela pode nos retirar da confusão geral que se instaura na nossa época então a literatura interessante é aquela que pode nos propiciar uma visão inovadora a respeito da realidade e é aquela que pode também nos retirar do grande cenário de indiferença que se coloca dia e noite ano após ano enquanto nós realizamos a nossa marcha o Oswaldo de Andrade o poeta que era autor do primeiro livro que eu comprei tem um poema que dizem que ele descobre com um filho de 10 anos que a poesia que perdão que ele aprende com um filho de 10 anos que a poesia é descoberta das coisas que ele nunca viu e eu me atreveria a parodiá-lo e dizer que a literatura interessante é aquela que nos faz descobrir tudo aquilo que nós já conhecemos algo que uma literatura satisfeita em apresentar o abecedário de cabeça para baixo ou de trás para frente provavelmente não conseguirá e assim eu concluo a minha intervenção esperando que ela tenha sido proveitosa para você meu espectador e desejando a você boas leituras muito obrigado até a próxima Obrigado.